Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje nós vamos falar sobre o filme Parasita. E eu estou aqui de novo com o Vinícius, como sempre, para a gente poder conversar sobre o filme, aproveitando que ele ganhou o Oscar e que tem tudo a ver com o podcast. Vamos começar. E aí, Vinícius, tudo bom? Tudo bem, Verônica. E você? Tudo tranquilo. Fala um pouquinho do filme, vamos lá fazer sinais. Então tá, Parasita é a história de duas famílias que se encontram, digamos, se cruzam na cidade onde eles vivem, em Seul, a capital da Coreia do Sul. E a família rica, o Spark, está querendo contratar uma pessoa nova para ser professor de inglês da filha, são duas crianças. E a outra família consegue essa vaga para o filho mais velho, que sabe falar inglês. Então ele vai lá, aos poucos ele vai conseguindo inserir a família dele dentro da casa dessa família rica para que eles vivam todos de salário por parte dessa família rica para eles, para a família pobre deles. Só que as relações sociais, digamos assim, são mais complexas. Aí eu queria ver se a gente consegue fazer uma parte sem spoilers e depois uma parte com spoilers, o que você acha? Sim, e com? É, porque o filme ainda está no cinema, né? Ele voltou por causa do Oscar, então eu acho que tem muita gente que ainda não viu. Mas eu queria falar alguns spoilers, principalmente do final e tal. Então a gente pode deixar para depois e a gente avisa. Pode ser. Então, o que você achou? É um filme de um diretor que eu não conhecia, mas que eu já tinha visto. Qual é o filme dele que ele fez? O mais famoso? Os mais famosos são o Expresso da Manhã. Exatamente. O Óctea e o Hospedeira. Isso que eu vi inteiro foi o Expresso da Manhã. E você nem percebe que é um diretor estrangeiro que está fazendo o filme. Pelo menos eu não percebi. Qual, o Expresso da Manhã? Isso. Acho que sim. É porque o elenco daquele filme é muito misturado, né? Tem dois atores coreanos, dois deles trabalharam com ele no Hospedeira, né? E é muito incomum você ver ator coreano fora da Coreia. O Expresso da Manhã foi uma coisa engraçada porque ele é uma produção Coreia-Estados Unidos. Ele foi lançado na Coreia em 2013 e todo mundo já clamando do filme. Em todo lugar que ele passava o filme já era bem aclamado. Depois ele foi exibido nos Estados Unidos em 2014. E depois, aqui no Brasil, só chegou em 2015. Então, tipo assim, ele foi para várias pessoas o melhor filme do ano com três anos seguidos. É, né? Ele demorou para chegar, então deu para perdurar aí bastante. Sim. Mas aí, explicando o nome dele, o diretor... É Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Não, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Fala um pouquinho dele, fala um pouquinho do... Do Bong Joon-ho? É. Ele ganhou o Oscar, né? De melhor diretor agora por esse filme. Ele ganhou o Oscar de melhor roteirista, melhor diretor, melhor filme, né? Ele é produtor do filme também. E melhor... Deixa eu lembrar como é o nome. Filme internacional. Isso, filme internacional. Ó, ele tem chamado a atenção já desde o final da década anterior, da outra década, quando o hospedeiro meio que chamou a atenção no mundo inteiro. Ele não era o primeiro filme dele, mas foi o primeiro filme dele que ganhou, já levou o Oscar Internacional. O filme é muito reconhecido porque ele foi feito com 10 milhões de dólares, mas é um filme de monstro com efeitos especiais. Tem o ator principal desse filme agora, o Parasita, é ator principal desse filme, o hospedeiro. É um filme que eu gosto muito, hospedeiro. Recomendo para as pessoas assistirem, se alguém gostou dele, tá agora na Netflix. Peraí, quem é o principal pra você no Parasita? É, o pai da família pobre. Ah, tá. Ele só se revela como principal no final do filme. Pois é, eu poderia dizer que é o menino, né? É, a princípio é o filho mais velho, aí no final do filme você vai descobrindo que na verdade é o pai. O pai acaba tendo mais relevância, né, pro final. É a minha perspectiva do filme. Uhum. E pra você, quem que é o principal? É, eu sinto que no começo eu realmente era o filho e com o passar do tempo acaba sendo a família, né? Uhum. Todo mundo tem seu lugar ali e no final, realmente, é o pai, com certeza. E se você pegar todos os filmes dele, bom de novo, ele vai tratar em alguma maneira, mesmo que sejam temas completamente diferentes. Ele vai de ficção científica, filme de terror, filme de vingança, filme de suspense, filme de investigação policial. Ele vai estar sempre tratando de questões sociais. Uhum, interessante. Você vê que ele vai passando por vários temas, vários estilos, mas ele tem algo em comum em todos eles, né? Exatamente. Exatamente. O Expresso da Manhã é claramente, né? É um trem com o tempo que passa no futuro. O que sobrou da humanidade depois de um apocalipse está dentro desse trem. E ele deixa bem claro que as pessoas nos vagões traseiros são pobres e elas são exploradas pelas pessoas que vivem nos vagões. Quanto mais pra frente no vagão, maior o poder e a classe social da pessoa. E aí você vê que tem mais gente no vagão de trás. Então tem mais gente vivendo com pouco atrás do que tem gente na frente vivendo com muito. Digamos assim, vai diminuindo a quantidade de pessoas. O Okja, ele tá falando sobre a indústria da carne, né? Hoje em dia é um filme sobre o porco mutante que uma menina fica tentando salvar ele. E por aí vai. Aí você vai encontrando esses vários temas, assim, comuns nos filmes dele, do Bongo de Novo. Eu fiquei até com vontade de ver os filmes dele, né? Na verdade, que eu não... O Okja também é da Netflix, tá na Netflix. E o Expresso da Manhã entra e sai. Então, se não tiver hoje, vai estar outro dia na Netflix. Entendi. E o Expresso da Manhã é muito bom. Eu acho muito bem feito. Ele tem parte de ação, parte de suspense. Eu acho bem legal isso. Ah, sim. Excelente cena de ação ele tem. Com certeza. Mas, falando um pouco do Parasita, eu achei interessante que ele mostra uma realidade de desigualdade que eu, pelo menos, não imaginava dentro da Coreia do Sul, sabe? É, e é interessante. Logo depois que ele ganhou o Oscar, a situação da família pobre lá no filme é a mesma situação que encontrou algumas pessoas de São Paulo durante as enchentes, né? Ah, sim. Na verdade, quando eu vi o filme, eu pensei muito no Rio de Janeiro, né? Uma realidade que o Rio de Janeiro tá bem acostumado, inclusive. É verdade. Não, assim, é bem comum, na verdade, em qualquer grande metrópole, pessoas pobres viverem em condições piores, mais riscos de qualquer tipo de atentado, qualquer coisa. No caso do filme, né? Tem essa questão da chuva que deixa eles debaixo d'água e por isso refletiu em São Paulo, tem muito meme, inclusive, usando o Rio de Janeiro em São Paulo com cenas do filme. Só que no Rio de Janeiro específico, porque tem esse negócio, né? Eles vivem em topo do morro, a família Parque, os ricos. Sim, pois é. Mas isso existe no Rio de Janeiro também. Existem famílias ricas em topos de morro que nada acontece, que dá tudo certo. Enquanto as favelas, que também ficam no morro, passam por dificuldades. É verdade também. Aquela coisa dos fios, né? De vários fios emaranhados, uma coisa que chama atenção, isso tem também no Rio de Janeiro. E tem em São Paulo também, agora que eu lembrei. Qualquer lugar que tem, assim, uma população pobre dividindo conta de água, luz, esse tipo de coisa, vai ter esse gato bizarro no poste, né? Que eles mostram no filme. Eu não acho que é só isso, não. Eu acho que lugares que tem muita gente, que a população é muito grande, isso acaba acontecendo também. Sim, sim. São muitas pessoas emaranhadas, né, juntas ao mesmo tempo. Eu acho que a grande diferença desse filme pros outros dele é que esse filme é, o foco dele é a população pobre e a população rica, né? Os outros filmes dele tem essa questão, mas o filme tá falando sobre outras coisas além disso. Eu acho que tem muito também a parte do parasita. Pra mim fica bem claro que o parasita é a família pobre mesmo, eles estão se aproveitando da família rica pra conseguir se manter. É, tem isso também. Porque pra mim o parasitismo não é só dar a família pobre com a família rica. É também a família rica que depende do serviço da família pobre pra conseguir sobreviver, porque eles não conseguem fazer nada, eles não sabem fazer nada. Acaba que cria uma dependência, né? É, tem o parasitismo mútuo, sabe? Eles parasitam o pobre tirando deles a qualidade de vida, vontade de viver e outras coisas. Inclusive aquele negócio que ele fala do final do cara ser sujo e proibir ele de dar um pouquinho pra eles, parasita eles pra ter o que precisa total deles, pra chegar pra frente e eles não poderem ter direito junto a eles, sabe? Com certeza. Tem uma hora que me falaram também, que eu não tinha percebido, que existe meio que o parasitismo emocional também. A família rica não tem muitas relações emocionais entre si e com outras pessoas. E aí isso é refletido muito na menina, né? Que a menina acaba... Eles criam uma entrega emocional com os pobres, mas na verdade não querem ir perto deles, né? Sim, com certeza. Eu acho que acaba sendo um filme super interessante, super válido e eu acho também muito bem feito. Eu gostei muito da cinematografia desse filme. Achei muito bonito, muito... Muito bem filmado, né? Muito bem filmado, muito bem elaborado, assim, os enquadramentos e tal, eu gostei. Eu concordo. São bem... Eu acho que eles refletem muito o que acontece, entendeu? Tem muita informação e são informações relevantes e você entende muito sobre a imagem. Sim. O Bong Joon-ho, ele tá contando a história pelo que você consegue ver na tela, não é só pelo diálogo, pelo que os atores estão fazendo em cena. É, porque acaba que existe uma certa limitação linguística ali por causa do coreano, mas que você não percebe, você não sente por causa da forma como o filme é feito. E também eu achei ele muito acessível, assim. Culturalmente, a gente acaba se identificando, a gente não sente essa divisão, né? De asiáticos com ocidentais, né? Não sei se você percebeu isso também. Sim, também tem isso. Lembra também, como é que é o nome do Cuarón? O Romano? Sim. Porque tem esse negócio da família rica, né? Que tá lá tentando, entre aspas, ser bonzinhos com a empregada pobre. Só que eles não percebem que os americanos que eles acabam conhecendo e que eles são amigos, eles são os pobres mesmo, que eles sejam ricos no México. Porque como eles estão no México, eles são pobres, os americanos. Uhum. Tem, também, o Bacurau também brinca um pouco com isso, né? O brasileiro branco acha que é diferenciado dos outros brasileiros, mas na verdade não percebe que ele tem um monte de descendência, ele é misturado, ele tem por que ficar pensando que é melhor, pior que os outros. Tem muito, também, lembrei do filme da Regina Cazé, né? Como é o nome? Que Horas Ela Volta? Que Horas Ela Volta, com certeza tem isso. É que o Que Horas Ela Volta tem a diferença que ele tá brincando muito com ascensão, né? Agora a gente tem uma pessoa negra e pobre que tá conseguindo ter os mesmos direitos da pessoa rica, né? E isso incomoda. Mas, ao mesmo tempo, a mãe não consegue identificar isso, não consegue perceber que não tem diferença, que não tem separação. A mãe pobre se convenceu de que o Gabriel é daquele, ela não consegue aceitar o próprio fato de que a filha pode ascender, né? Sim, com certeza. Então, excelentes filmes aí que a gente tá dando a dica, gente. Eu gosto de todos eles. Era exatamente o que eu ia falar. A gente acabou comparando e dando dicas de filmes muito boas, né? Sim, sim. Mas é um tema que sempre é relevante, né? Pensar nessa questão de classe, porque no final das contas a gente vive numa sociedade que a gente precisa pensar esse tipo de coisa. O que eu acho mais interessante é como tá virando mais relevante, porque agora existem pessoas que não querem aceitar certas diferenças no convívio social, digamos assim. certas reimaginações de como a sociedade deve ser. Não sei se você concorda comigo nesse sentido. Eu acho que é uma abertura, né? Você tem mais abertura pra falar desses temas do ponto de vista de quem tá mais prejudicado, né? No final das contas. É. Eu acho que isso tá mais perceptível. Claro que já existiram muitos filmes nesse estilo, falando desse assunto e tal. Mas eu acho que tá ficando cada vez mais realista, digamos assim. Ah, sim, sim. Se você lembrar de, por exemplo, Tempos Modernos, do Chaplin, ele fala um pouco disso também. É, sim. É, o Chaplin, ele tinha... Porque eu acho engraçado, né? O filme é sobre isso, né? O cara pobre que fica se ferrando o tempo inteiro, as contas ele desiste do centro urbano e vai pro interior, né? A diferença, eu acho, principal entre o Chaplin nesse sentido e filmes como Bacurau, é mais a linguagem da época mesmo. Na época, o Chaplin tava fazendo um negócio que hoje em dia já é até bem difícil pra gente assistir, sabe? Eu acho que não é só o estilo, é essa questão do realismo. Naquela época, o estilo de filmes que eles faziam eram mais caricatos, mais... tinha coisa do mudo, né? E etc. Eu vejo que hoje a gente tá passando por outra fase, não mais tão fantástica, apesar da gente ter muitos filmes fantásticos, mas a gente ainda consegue trazer essa coisa mais crua, né? Eu acho também que o Chaplin, ele tava... é o momento, né? Na década de 20, em que os centros urbanos estavam virando grandes centros urbanos. A gente tem essa noção de que as pessoas saíram do interior em busca de vida melhor, mais qualidade na cidade e no final das contas virou o que virou, né? Mas ele tava prevendo, né? Tipo assim, se já começa errado do jeito que começou naquela época, vai virar errado pra frente. E é o que tá acontecendo. Quanto pior a situação fica, mais coisas vai ter pra gente mostrar por aí, pra gente poder denunciar, né? Com certeza. Foi um prelúdio, né? Do que que ia acontecer, do que que ia... como que a gente ia ser, digamos assim. Isso assim, porque ele não tava nem falando de questões urbanas, estavam se aglomerando e tudo mais. Ele tá falando mais de, tipo, falta de opção de trabalho, de pessoas na pobreza, sem oportunidade de comida. E daí você chega agora pro que acontece. A gente evoluiu tanto nesse sentido de cidade, terreno urbano, exploração de ambientes e tudo mais, que estão tendo consequências fora da cidade, né? Queimadas, incêndios, mortes de outras espécies e tudo mais. E quando chega na cidade de fora pra dentro, né? É ainda pior pra quem não tem dinheiro dentro da cidade. Que é a questão parasita, né? Tipo, agora tem uma chuva torrencial, o céu tava imundo, poluído. E quando a chuva chega na cidade, quem sofre são os pobres e o rico acha bonito, porque o céu tá mais bonito. Sim, sim. Essa cena é bem emblemática, né? De, ah, acabou a chuva, o céu tá mais bonito porque limpou a poluição. Isso, exatamente. Aí não percebe que tem uma galera que sofreu do outro lado da cidade. Inclusive, eu achei engraçadíssimo, alguns dias depois, o nosso ministro de Economia fez um comentário sobre pessoas pobres em... Indo pra Disney, né? Indo pra Disney, né? E alguém pegou e botou ele no fundo ali, tirou a mulher no carro falando sobre a chuva e botou o Guedes no celular falando assim, pô, por que o pobre tá indo pra Disney? Não sei o quê. E aí o cara pobre na frente, puto da vida. Essa cena é excelente. Eu vi esse meme já algumas vezes e achei espetacular. Pois é. Tem tudo a ver. Quando é tão fácil assim comparar com certas coisas da vida real, a gente tem que começar a se preocupar. Mas é isso, não é à toa que a gente gosta tanto desse filme, que a gente se identifica. Tem tudo a ver com o Brasil, cara. Pior que tem mesmo. Mas a Coreia também, né? O que é a Coreia, né? Ela é a metade de um país partido no meio por causa do comunismo ali, que é um comunismo autoritário. E do outro lado, o capitalismo que é... Eu não vou dizer mais acessível em lado do tipo, porque eu não sei como é que são as condições na Coreia, né? Eles sofreram o impeachment há algum tempo. Então, assim, eles estão... Tem um problema sério ali, político e social, com certeza. Mas é um país que tem uma abertura, digamos assim, cultural bem melhor do que a nossa atualmente. Sim. Eles tentam passar uma imagem turística de que é um país desenvolvido, maravilhoso. Eles querem apagar a Coreia do Norte, né? E trazer uma Coreia do Sul super liberal, avançada. E por isso que eu fiquei surpresa. E pesquisando sobre, eu percebi que realmente é muita coisa maquiada, né? Mas assim, ainda mais, a gente tem que ver também, né? Quanta coisa tá vindo da Coreia do Sul pra cá, né? Tem o K-pop agora, né? O K-pop já tem uns 10 anos que tá chegando aqui, mas você vai estudar o fenômeno do K-pop, são jovens, adolescentes sendo explorados por uma indústria capitalista bem agressiva. E você acaba descobrindo todo tipo de coisa. A gente usando droga, a gente com dependências, pessoas que acabam cometendo crime, aproveitando do status. E aí eu não vou falar isso ou aquilo, eu não tenho nada ideia de como é que funciona, eu nem acompanho, nem faço muita questão. Mas assim, você pesquisa um pouco, você descobre gente com problemas seríssimos de vida, em situações complicadas. Sim, existe muita exploração, exploração de trabalho, exploração sexual, tem tudo. Isso, meninas jovens que são exploradas, é um negócio bem sério e assim, maquiado dessa imagem, porque o asiático tem um gosto pelo masculino, diferente do gosto ocidental, que eles têm, pelo menos no Japão, eu não tenho muita certeza sobre a Coreia, de que o homem mais bonito é aquele homem andrógeno. Você vê dejeitinho esses caras do K-pop, eles são esse cara meio andrógeno, um cara que tem forma, mas ele é um cara ultra gostosão, ele tem o cabelo que pode pegar características que são consideradas femininas e por aí vai. Sim, a androginia é uma coisa muito forte, principalmente na indústria da música lá na Ásia, no Japão, na Coreia. Pois é. Eu acho que já tem um tempo que está acontecendo um boom na Coreia de pessoas famosas no mundo, não só lá. E isso acabou criando vários problemas que eles não estavam preparados. Ah sim, com certeza. Mas aí a gente acaba falando de várias coisas, para você ver. É um filme que, sei lá, eu acho Parasita muito interessante, eu não imaginava. Tudo bem, ganhou o Oscar, melhor filme e tal, maravilha. Mas eu realmente não imaginava que ele trouxesse tanta coisa dentro de um filme só. E aí eu acho que a gente pode começar com os spoilers, então. Para eu poder falar do comportamento dos personagens, eu preciso dar spoiler, não tem jeito. Sim, sim, por favor. Então vamos lá. A partir de agora, gente, spoiler, se você não assistiu o filme e quer assistir, por favor, pare, assista e volte. Aproveita que a hora é agora, porque o filme acabou com a vitória do Oscar e vai em mais salas. Sim, eu vi que tem poucas salas, mas ainda não tem. Então vamos lá. O que você acha mais interessante da gente falar sobre os comportamentos dos personagens? Bom, eu pessoalmente ou você acha para o seu podcast o criminalismo? Não, você pessoalmente. O que eu acho mais interessante de tudo no filme é a idolatria às pessoas ricas que existe no filme. Porque os personagens pobres no filme, eles rezam em agradecimento ao cara rico, porque eles estão conseguindo subsistir graças a ele, né? Graças à bondade dele, sendo que ele não é bondade coisa nenhuma. Você fala da cena que eles estão lá na casa, a família pobre, tá na casa, a família rica. São várias vezes. Primeiro quando o filho consegue emprego e aí o pai faz questão de agradecer, olha só uma agradecer aqui, porque hoje tem emprego e tudo mais. Aí depois quando os quatro conseguem emprego, a gente tem outra cena dos quatro da família pobre reunidos em casa e aí eles estão lá falando sobre como eles conseguiram um emprego, como que eles conseguiram as coisas que eles conseguiram e tudo mais. E o pai mais uma vez fala, vamos agora agradecer ao senhor par, porque é ele que está pagando, sustentando a gente. E de certa forma é verdade, eles estão sendo sustentados por esse cara que eles estão explorando através de manobras sociais, né? Eles estão fazendo aquela manobrinha deles ali pra conseguir explorar o cara, de certa forma. Sim, é tipo, por isso que tem um parasitismo ali. Obrigado por você trabalhar e ser rico, que aí eu venho aqui e me aproveito da situação, trabalhando também, mas me aproveitando e mentindo, enganando, etc. É, mas eu vejo mais como um agradecimento, sabe? Não é um agradecimento pelo cara ser uma pessoa que eles podem enganar, é porque o cara está pagando eles, eles são agradecidos ao cara por ser um ser de cima, dando oportunidade pra eles. Por mais que eles tenham que ter tido roubado, enganado, sempre que eles fizeram isso foi enganando outras pessoas que também são pobres. Porque as pessoas ricas, eles realmente não estão realmente querendo fazer mal pra elas, né? Se você prestar atenção, o filho quer casar com a menina mais rica, porque ele acredita que ela é uma pessoa admirável, eles têm admiração de verdade pelas pessoas ricas. Sim, existe uma idolatria cega, né? Uhum. Ah, eu acho que então, olha aí, eu tive uma revelação agora de você falando isso. Hum. Isso talvez seja um dos motivos que faz com que o pai fique tão decepcionado e triste quando eles falam do cheiro dele, quando eles criticam ele. Isso, e esse pra mim é um dos momentos mais importantes do filme. É tipo, eles falam do cheiro e logo depois que ele agradeceu. E tem uma outra coisa muito interessante do pai, né? Quando eles descobrem o outro cara vivendo sótão da casa, né? E ele vê o outro cara agradecendo, sendo agradecido, o cara todo dia dá um jeitinho dele de agradecer o senhor Parque porque ele tá vivendo lá no sótão da casa do cara. O pai se identifica porque ele tá agradecido. De certa forma, o cara morando lá no porão, escondido, se arrastando pra sobreviver uma situação horrorosa. Não é tão diferente assim do pai dele, do pai da família pobre, que tem uma casa desde o começo do filme e tá vivendo com os filhos ali. Com certeza, né? Ele se assusta, mas ao mesmo tempo se identifica. Eu acho que isso meio que só piora a situação pra ele, né? Na cabeça dele. Isso. E eu acho que também tem esse negócio do... Quando eles começam a falar do cheiro dele, tem uma parada que ele fala assim, de que ele não quer que o senhor Kim, que é o pai pobre, cruze a linha, né? E aí pra ele o cheiro é uma forma de cruzar a linha. Hum, tá me afetando aqui, tá chegando em mim, né? Exatamente. Então, tipo assim, é como se eles, seus ricos, não fossem agradecidos pelo esforço que os pobres estão fazendo e pela dimensão que os pobres estão fazendo, sabe? É quase como uma descoberta, digamos assim, uma decepção com Deus, entendeu? Ele tem admiração por esse cara de verdade e ele acha que esse cara tem um reconhecimento pela admiração e pelo agradecimento que ele tem por esse cara. E ele descobre, não, na verdade é tudo uma mentira, o cara tá explorando ele. É o que faz ele perder o controle e atacar o cara no final do filme, né? É, porque, na verdade, pros ricos, eles estão fazendo a obrigação deles, né? Eles estão recebendo pra fazer aquilo ali. Eles agradecem num reflexo, e não porque realmente eles estão agradecidos, eles acham que eles acham que foram ajudados porque eles estavam precisando de ajuda e alguém estendeu a mão. Não, é porque eles são obrigados a fazer e tem que fazer mesmo. Sim, é exatamente isso. É uma questão, assim, de... A leitura social deles é deturpada, né? Os pobres, e eles não percebem que... Eles acham que os ricos estão fazendo tudo na bondade, por qualidade de vida e tudo mais. Mas, na verdade, não, né? O rico tá... Também tem uma visão de explorador em relação a eles que eles não perceberam, né? É tipo, ele percebe, eu acho, naquele momento, que quando existe uma exploração de cima pra baixo, que o rico é igual a ele. E isso deixa ele puto, deixa ele irritado. Depois de todas as forças que ele fez pra reconhecer o cara como superior a ele... Eu posso estar falando abobrinha, eu tô entrando numa área bem psicológica aqui, mas é parte da leitura que eu fiz do filme enquanto eu assistia ele no cinema. Eu percebi, cara, esse bicho tem motivo pra tá bravo, porque ele se sentiu traído por uma figura que ele considerava maior do que ele, e ele percebeu que é igual a ele e trata ele mal. É, é muito mais profundo. É uma coisa... É interessante porque eu percebo que a mudança ocorre no momento em que a ex-governanta retorna e mostra que o marido dela tava vivendo no porão e tudo mais, e aí eles passam pelo diabo, a mulher praticamente morta, o cara amarrado, eles desesperados, tendo que arrumar tudo e depois se esconder enquanto os patrões fazem sexo, é uma coisa traumatizante na minha mente, assim, eu acho que eu ia ficar traumatizada. E aí, ainda volta pra casa, tá tudo alagado, eles perderam praticamente tudo, aquela cena da privada pra mim é inacreditável, assim, eu fiquei, meu Deus do céu. É desesperador, né? É porque não para de voltar a merda, entendeu? Isso. E tudo alagado, e eles perderam tudo, na minha concepção eles perderam tudo ali, porque tava na altura do pescoço a água, né? E eles têm que estar satisfeitos e felizes, prestar o melhor serviço possível, porque a mulher decidiu voltar pra casa uma noite antes e resolveu fazer o aniversário do filho dela em casa, num domingo e tal, e aí, tipo, quando o cara fala no final do filme, né, você sabe que você recebeu um salário, um aumentozinho no salário por causa disso, é um diferencialzinho porque tá trabalhando aqui. Não só isso, por estar usando uma roupa de índio americano, o que que tem a ver? Por que que o motorista tá ajudando ele nesse sentido? Claramente, eles não teriam problema em fazer aquilo num dia qualquer, mas no dia que eles perderam a casa, em que eles tão passando pela pior parte, tipo, não existe nenhuma consideração da família rica que considera eles como parte da família, né? Eles falam, você é quase parte da família, a gente adora não sei o que, mas não sabe onde eles, não sabe pelo que eles passaram e tá agradecido pelo que causou sofrimento pra eles, né? Exatamente. Depois de eles passarem tudo isso, dormirem no ginásio e etc, eles têm que voltar e agir como se nada tivesse acontecido, como se tu estivesse lindo. E em momento nenhum eles perguntam, né? A família rica em momento nenhum pergunta. Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? E etc. Eles não perguntam nem se, tipo, é possível, vai atrapalhar o seu domingo, eu sei que é domingo. Se não for possível, não precisa vir, não vai ter nenhum problema. Eles não falam nada disso, é só pra cá, porque você tem que tá aqui e foda-se. É, tem que tá todo mundo lá, com a cara mais lavada do mundo e ainda vão conseguir comer, né? Além da... A mãe ainda fala isso pra menina, né? Você ainda vai ter comida à vontade pra você. Isso. Tipo, seja agradecido por perder o seu domingo vindo aqui, não importa o que acontece na sua vida, a minha vida é que importa. É inacreditável, né, uma situação boa. Sim. E pra você, o que você acha mais interessante? Foi isso também? Com certeza isso, é muito interessante, mas meu lado criminal, óbvio, que focou no cara atacando eles no final. Isso pra mim é muito significativo, né? Eu te sugeri falar desse filme antes, antes de você ter tido a chance de assistir ele, porque uma coisa que eu acho muito interessante nele é, como é que eu posso dizer, o crime, né, existem vários crimes aí, mas o crime nesse filme é relativizado por conta da perspectiva da pessoa. Digamos assim, a gente, quando chega no final do filme, a gente entende todo mundo que quer matar alguém, porque a gente entende toda a crueldade que tá envolvida atrás de cada uma daquelas pessoas. É porque, realmente, isso que você tá falando é algo que fica muito forte no filme. Como a família pobre relativiza o crime, dependendo da necessidade, dependendo do que ela vai ganhar. Então eles falsificam documentos, eles... Envenenam uma pessoa. Envenenam uma pessoa? É, a empregada que trabalha lá antes, eles ficam jogando... Ah, é como se fosse um veneno, né? Porque ela tem uma alergia forte à pêssil, é verdade. E, de certa forma, incriminam ela, né? De certa forma, de estar trabalhando doente, podendo passar doença pros filhos da patroa. Então, essa coisa da... Que, se você parar pra pensar, é estelionato, né? Eles tão contando mentiras sobre quem eles são, sobre o que eles fazem, sobre as outras pessoas. A professora, a menina, quando fala do motorista, o primeiro motorista, que ele... Ela não fala, né? Ela deixa a calcinha lá e... Ela faz a família acreditar que ele está explorando o que eles têm, o que eles dão pra ele, pra proveito próprio, né? Que é essa ideia de que ele tá usando o carro da família pra levar alguém pra fazer sexo. Pois é, na verdade, ela não fala nada. É eles que descobrem a calcinha que ela colocou lá. É, assim, ó. De certa forma, eles também não conseguiriam fazer todas as tiras se a família rica não fosse tão preconceituosa com os empregados, né? Sim, sim. Com certeza. Porque se a mãe conhece a governanta há um bom tempo, ela vai, né, ter o benefício da dúvida. Vai conversar com ela, vai tentar resolver e ela não faz isso. Ela poderia ter perguntado se ela precisava de alguma ajuda, se ela precisava de algum tempo, não sei o quê. Mas não, ela simplesmente demite a mulher sem conversar com ela. A mulher que supostamente tá ali com eles há muitos anos. Simplesmente põe a mulher pra fora e que... Você vê que a mulher não tá bem de ter que ir embora de última hora e nunca mais voltar. A gente acredita que, no começo, assim como a família pobre, que é ingenuidade do casal, dos parques. Na verdade, não é ingenuidade. Na verdade, eles não se importam. Qualquer desculpa que eles tiverem pra trocar os empregados e arrumar alguém melhor, eles vão fazer. Eles não se importam. Isso. Parece que existe um convívio, um carinho. Mas outra coisa que eu gosto também é que, assim, existe essa situação horrorosa pelo qual todos os pobres passam por causa do descaso dos ricos, mas ao mesmo tempo, os pobres criam, né, eles são as pessoas que fazem a grande parte das maldades, assim, ou de ondas do crime, são deles, né? E os ricos não são monstros. Tudo que eles fazem de mal, eles fazem por ignorância, não é por maldade. Olha, eu acho que dá pra pensar nisso até o final. Até o momento que tem uma menina sangrando no chão e o parque quer a chave do carro. Aí não é mais a ignorância. O filho dele tá passando mal, né? Ele tá preocupado com o filho. Assim, ele claramente fala, estou preocupado com meu filho, estou cagando com essa menina que tá morta aqui no chão, que foi esfaqueada. Ela não tava morta, ela tava viva ainda. Ela tava viva ainda, é. Mas aí eu acho também muito complicado não pensar no instinto paternal dele, né? No caso, o filho dele, que ele já teve caso, problema sério e tudo mais. Eu acho que o ideal seria se ele tivesse tentado ajudar os dois. Tanto também quanto o filho, mas... Na minha concepção, ele poderia simplesmente fugir se ele tá tão preocupado com o filho. Mas não, ele pensa no carro. Eu preciso do carro e eu preciso da chave que tá com o cara ali. As pessoas tão lutando pela vida e eu quero uma chave. Você entende que não é razoável? Não, assim, eu entendo. É revoltante todo o comportamento dele. Não é porque você tem que pensar na proporcionalidade, na razoabilidade da situação. Eu não vejo como razoável. Não, eu entendo. Eu tô querendo dizer que, tipo, o que eu acho interessante do filme é que não existem heróis nem vilões. Eu tô querendo dizer que, tipo, tantos ricos, tantos pobres fazem coisas ruins e eles exploram uns os outros. Os pobres predam sobre os outros pobres no filme. Os ricos predam sobre os pobres e, até certo ponto, os pobres predam sobre os ricos de alguma forma. Não predatorial, mas eles conseguem explorar eles de alguma forma. Sim, acaba que não tem o certo e o errado ali. É tudo muito cinza. O que, como eu falei, eu acho mais realista dessa forma. Faz mais sentido, com certeza. É muito mais coerente, né? Sim, muito mais coerente. Porque cada um tem sua motivação. E é muito importante dentro do crime entender a motivação. E as motivações ficam muito claras nesse filme, com certeza. Com certeza, com certeza. Mas eu fiquei interessada em tudo isso. Eu pensei em tudo isso. Mas quando o cara aparece, ele sobe lá no porão, naquele momento eu falei, cara, eu sei o que vai acontecer. E, meu Deus, eu não... É como se, na minha concepção, isso acaba sendo a catarse, né? É a parte que tudo se conecta, tudo se junta e você entende o que vai acontecer. Pra mim, foi muito marcante. Quando ele começa a matar a galera, o pai vê a verdadeira face do parque e resolve matá-lo. Não é só... Como é que eu posso dizer? Não é só catártico, né? É impossível que não exista essa raiva crescente numa situação de descaso no nível que é mostrado no filme. Entendi? Quer dizer? Tipo, quando você tem duas famílias, claramente deram demais pra pessoas que não se importam com elas e, no final das contas, tanta gente tá sofrendo daquele jeito, não tem como alguém não perder o controle de alguma forma. Pra mim, essa é a perspectiva. Tipo assim, quando o cara chega no final e ele quer matar o outro cara, é bem claro que esse cara não tá preparado pra lidar com as coisas que ele enfrentou nos últimos anos, sabe? Ele teve uma construção de, o quê? Décadas lá naquela casa e, tipo, depois de tudo que aconteceu, no momento que tudo dá errado pra ele, ele não vai ser capaz de se controlar. O final dele vai ser violento, sabe? É o inescapável que aconteceu ali, na minha opinião. É, não sei se você tá falando de justificativa, de seria justificável esse tipo de atitude, mas o que eu vejo é uma cadeia de acontecimentos que explica a perturbação, né? Ele, de repente, ele já tava perturbado, mas era uma perturbação que ele não fazia mal pra ninguém, tava... Essa coisa dele agradecer, essa coisa dele ficar longe do sol por muito tempo, isso acaba deixando a pessoa perturbada mesmo. Mas eu vejo que no momento em que a mulher dele morre e ele tem que lidar com uma família querendo prendê-lo, querendo cerceá-lo de tudo, talvez até querendo fazer mal pros parques, que ele gosta tanto e tal, ele, de repente, explode. Tanto que quando ele vai, pega a faca e vai, ele vai direto na menina, ele não quer matar os parques, não quer matar qualquer pessoa, ele não tá simplesmente explodindo. Ele tem um alvo específico, né? Isso, é, eu concordo. É como se eles tivessem destruído o que ele tinha construído na cabeça dele durante tanto tempo, né? Não, ainda tem, eu acho, uma das coisas também que fez o Kim atacar o parque no final do filme, não é só o cara ter querido a chave, deixado a filha dele pra morrer, mas também porque o cara morre e o cara que era agradecido com quem o Kim se identificava tanto, o senhor parque responde com toda naturalidade, quem que é esse cara, tá ligado? Tipo, o Kim identifica isso, né? Que, tipo, não houve realmente nenhum interior esse vídeo. Eu acho, o que eu quis dizer não é que, tipo, é justificado. Eu não acho que é justificado nem a racionalização dele. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, aquela violência, considerando aquelas pessoas unidas, tudo que elas passaram juntas, não tinha como não ter um final violento, sabe? Uma hora aquilo ia ter acontecido com alguém em algum lugar, naquelas situações. Eu vou te falar que em vários momentos do filme eu pensei que ia ter violência, sabia? Eu fiquei bem agoniada. Não era que eu esperava que fosse um filme violento, não. É que realmente tiveram várias situações de conflito, principalmente, que eu falei alguém vai matar alguém aí. Ai, meu Deus. Esse é o momento. Vai ter uma morte. Vai ter um negócio. Quando a mãe chuta a mulher, é o momento que eu falei, ah, então era isso. Foi o que eu pensei. Era isso que ia acontecer. Em algum momento essa mulher vai morrer. E é isso. E não era. Na verdade, não era. A surpresa era o final mesmo. Aquele final era realmente a parte da catarse violenta que eu imaginei que ia acontecer. E é interessante porque você vai crescendo, né? É uma crescente. E eu percebi que em algum momento ia ter violência exatamente pela banalização do mal, nesse sentido. Eles vão banalizando as coisas até o momento que é tudo bem chutar uma mulher escada abaixo. Isso. É. Aquele chute é violentíssimo, né? Também é isso. A condição que eles vivem é causada também pelos parques, né? Você parava de pensar. É, pra deixar tudo certo a qualquer custo, né? Eu não posso perder isso de jeito nenhum. Pois é. Se não fosse o descaso dos parques em relação a nada ali, a que eles são e tudo mais, eles não precisariam sobreviver a qualquer custo, né? É uma questão de sobrevida. É, os parques são responsáveis também. Nessa questão de sobreviver, eles estão dispostos a estar entre os fios, que você vê a consequência disso, né? Quando você tá lutando pra sobreviver, você chuta uma pessoa como se não fosse nada. Você não pensa, né? É, exatamente. Eles chegaram num limite ali, não se importam mais com as consequências, desde que eles mantenham aquilo que eles têm. Isso. Quando você para pra pensar, eles não estão mais numa situação civilizada de pessoas dividindo uma sociedade. As duas famílias pobres são duas famílias na natureza tentando sobreviver e uma tá tentando atrapalhar a outra, sabe? É, acaba tendo um lado primitivo, né? Extintivo. Você vê, então, que na verdade toda a situação já não era civilizada, esse negócio dos patrões com os empregados. Em grande parte por causa da expectativa que os parques tinham de todos os pobres que trabalhavam pra eles. Era a luta pela sobrevivência, né? E isso me lembrou a cena do homem fazendo xixi na rua, né? Uhum, sim. Em frente à casa dos Kim. Eu achei muito interessante porque isso também acaba refletindo, né? Um homem que tá fazendo uma coisa errada, mas que ao invés deles tentarem resolver de forma civilizada, digamos assim, eles resolvem jogar água em cima dele, né? Olha aí o que você tá fazendo. Exatamente isso. Ele trata o cara igual o bicho, né? Porque pra eles é meio que isso, né? Uma situação meio de animalidade mesmo pros Kim. Sim, é bem animalesco. É bem interessante. Tô pensando em umas coisas aqui agora, pra fazer a gente pensar, né? Eu pensei, inclusive, na menina. Menina que tá... Que começa toda essa história, né? Do Kim que vai dar aula pra ela. Uhum, sim. O anterior que falou que queria que o Kim desse aula porque não confia em outras pessoas. Ele acharia que outros homens explorariam ela, né? Isso. Que eles se aproveitariam dela e que ele sente que o Kim não, o Kim é inocente. Não sei de onde ele tirou isso, né? Mas tudo bem. Você percebe que a menina tá manipulando também. Porque dá pra entender que ela dá em cima de todos os caras que vão dar aula pra ela. Você vê ela se apaixonando pelo irmão mais velho ali porque ele fez a manipulação também, né? Tipo, a manipulação múltipla. Eu acho que também tem isso, né? Existe um parasitismo. Acaba sendo mútuo, realmente, porque todo mundo tá manipulando todo mundo ali. Isso. Ninguém tá procurando relações verdadeiras e fortes. Eles querem usar uns aos outros. Pois é, exatamente. Acaba sendo um parasitismo nesse sentido, né? De você usar as pessoas. Sim. Que é uma coisa que eu costumo falar muito em relação ao psicopata. Essa necessidade dele de manipular para usar. Então, eles sempre vão ser parasitas. Então, tem tudo a ver com isso. As pessoas vão se desumanizando. Vão perdendo a sua humanidade, a sua empatia por tudo que elas passam. E aí, elas acabam, ao invés de construir relações reais, elas vão usando umas as outras. E eu acho que até chega um ponto que você começa a perceber e começa a aceitar que é assim mesmo. Se as pessoas me usam, eu vou usar as pessoas também. E vamos embora. E é isso aí. É, tem isso, né? Essa visão também de eles acharem que são menores faz com que eles não sintam vontade de enganar os parques. Assim, de forma a fazer mal pra eles diretamente. Mas o... Quando eles... Como é que eu posso dizer isso? Pessoas que são iguais a eles, não tem problema. Pode chutar, pode lutar. Porque a questão não é essa. É o status, né? Uma vez que eu tiver esse dinheiro, eu vou ser importante o suficiente. Não vai importar isso. Eu vou querer ajudar os outros. Mas quando eu não tenho, eu preciso sobreviver. E outras pessoas que querem sobreviver, estão lutando contra mim, né? Não sei se isso fez sentido pra você. Quer dizer... Eles fazem mal pra outra família, mas eles não fazem mal pra outra família de forma a... Pensando assim, mal direto pros parques. Os parques vão continuar gastando dinheiro pra alguém fazer serviço pra eles. Eles estão enganando os parques, de certa forma. Eles estão fazendo vários crimes. Mas eles não estão fazendo mal que eles veem como mal pros parques, entendeu? Sim, eles têm um objetivo. E esse objetivo não envolve fazer mal. Envolve alcançar aquilo que eles querem. Isso, isso mesmo. O que existe mais ali, eu acho... Se for igual a eles, não tem problema fazer mal pras pessoas, porque as pessoas vão fazer mal pra eles também. É meio que a noção que eu fiquei. Sim, você falando isso, eu me lembrei de duas cenas. E aí, realmente faz sentido o que você tá falando. Eles não se sentem mal por enganar os parques, porque na cabeça deles é justificável, e eles não estão fazendo mal. Alguém ia ter que fazer aquele trabalho mesmo e tá tudo certo. Eles não pensam nas consequências para as pessoas que trabalhavam pros parques. E aí, a gente vê... Eu lembrei de duas cenas. Uma cena que, na verdade, retrata a antiga governanta, que é quando ela coloca eles com a mão pra cima, a família pobre. Que ela tá querendo, de certa forma, torturá-los, porque ela sabe que eles fariam mesmo se pudessem, entendeu? Isso. O comportamento deles com outra família é mais ou menos igual, de uma família pra outra. Eles se comportam igual. Sim. Quando eles se veem numa posição que eles podem se aproveitar, eles usam e não se importam em fazer mal, em machucar. E aí, eu lembrei da cena final também, que é quando o filho mais velho dos pobres quer reencontrar o pai. E aí, ele fala que, pra isso, ele vai subir na vida, vai ter dinheiro suficiente pra comprar a casa, pra poder reencontrar o pai. E aí, você sente que, nesse momento, quando ele atingir isso, ele vai ser melhor. Tá todo mundo perdoado, tá todo mundo certo. É como se ele tivesse vencido, né? Digamos assim. Tem também uma perspectiva de que você só vai ser capaz de ajudar uma pessoa de verdade se você tiver dinheiro, se você tiver rico, se você estiver numa condição melhor. Se você não tiver nada disso, você não tem como ajudar alguém que você ama por nada que você possa fazer, sabe? Acaba sendo muito mais profundo do que a gente imagina, né? É. Eu acho, assim, eu acho o filme, em alguns momentos, um pouco óbvio, pra mostrar algumas coisas, sabe? Sempre os parques estão mais altos que os que iam na cena. Sempre existe alguma linha separando as pessoas das famílias nas cenas, assim. Uma linha, tipo, claro, assim, uma linha numa janela, uma coisa separando eles no enquadramento. Eu acho isso um pouco óbvio, às vezes. Não sobra muito espaço pra gente parar e pensar muito, sabe? É só, tipo, a gente tá vendo isso aí. Por outro lado, se não fosse algo comum em qualquer sociedade que a gente vê hoje em dia, é daquele jeito, sabe? Por mais que pareça óbvio, é daquele jeito na vida real. É isso que a gente vê todo dia. Sim, e às vezes, a gente não consegue sair do óbvio, né? Às vezes, o óbvio é o que a gente vê todo dia. Não tem como evitar. Principalmente nesse filme, eu acho que é isso que acontece, sabe? É muito óbvio que essas pessoas não estão vivendo de forma civilizada porque eles são excluídos da sociedade constantemente. E aí eles reagem de acordo com o que se espera de pessoas que não vivem, que são excluídas, que não estão em uma sociedade. Não sobrevivem. Sim, é muita coisa, né? E é isso que eu quis dizer de também relativização do crime, né? A gente espera que as pessoas não cometam crimes até que as pessoas estejam todas na situação civilizada. O problema é que nem todos estão civilizados. Mas aí a gente vai poder dizer que é justificável alguém cometer algum crime em algum lugar? Acaba que é uma linha tênue, né? A gente entende o motivo da pessoa ter feito aquilo, mas não é justificável porque continua sendo um crime, continua sendo uma coisa errada. A gente acredita que não tem alternativas porque quando você está numa classe social desfavorecida, você realmente tem muito menos oportunidades e alternativas. Mas ao mesmo tempo, como aceitar, né? Não tem como aceitar isso. É, não tem como aceitar. De certa forma, o Sr. Park não merecia morrer. Por pior que ele fosse, por pior que fosse a condição que ele fez todas aquelas duas famílias viverem, eu não acho que ele merecia morrer. De jeito nenhum. Foi muito mais uma... o Kim está vazando a sua revolta do que a vontade de acabar com a vida do Park, pelo menos na minha concepção. Isso. Inclusive, depois que ele mata o Sr. Park, ele percebe o que ele fez e ele se sente mal por isso. Ele continua rezando e agradecendo ao Sr. Park, pedindo perdão para o Sr. Park. É, porque não era essa a intenção. Foi mais um... Eu não sei, eu acho que é meio que... Junta tudo, né? Junta tudo o que ele passou, tudo o que aconteceu com o fato dele ter sido humilhado e ofendido. Porque ele não foi ofendido só pelo Park. Ele foi ofendido pela mulher dele também, que percebeu que ele realmente tem aquele cheiro e achou ruim, né? Isso. É, tipo assim... É quase uma negação quando eles falam do cheiro. É tipo assim, o cheiro é uma coisa natural dele e porque ele tem esse cheiro, ele nunca vai poder, mesmo que ele tenha dinheiro, se livrar da situação não civilizada que ele vive. Uma pessoa pobre que precisa sobreviver e lutar e tentar de qualquer jeito estar bem. Isso incomoda ele profundamente, né? Como eu diria, incomodaria qualquer pessoa, eu acho. Porque é como se fosse uma ofensa pessoal, né? É, e é tipo... Não é só que você é excluído da sociedade. Você é excluído da sociedade pra sempre. Você é incapaz, fisicamente, biologicamente, de ser aceito de alguma forma, qualquer que seja. Não importa a roupa que você esteja usando, você continua tendo algo em você que é seu, né? Que não sai. Isso, é. Não importa o emprego, não importa o dinheiro, não importa com quem você anda, como você se veste, o que você tem. Você é, como pessoa, incapaz de estar no nível dos outros. E por isso você é desprezado, né? Isso, exatamente. E quando a senhora Park confirma o negócio do cheiro, ele percebe uma confirmação. Tipo assim, não é só o senhor Park, não é só um cara que teve uma impressão errada. Uma condição minha física que eu não vou poder nunca, jamais ser aceito. Eu vou ser sempre esse bicho menor que precisa enganar e mentir. Pois é. Ele percebe que não é tão bom assim, né? A situação dele não é tão boa assim. Uhum. Como ele imaginava. Que tava tudo bem fazer o que ele tava fazendo e trabalhando daquela forma, ganhando dinheiro daquela forma. Não é suficiente, né? É. É muito triste. Sim. Bate até uma deprê. Ele é um filme cruel, né? Mas eu acho que tipo assim, considerando as situações corais que é uma sociedade existe, as sociedades existem, é preciso ter uma linguagem cruel assim pra gente perceber certas coisas reais. Sim, com certeza. E eu também acho que tem uma outra coisa que ele faz. Ele usa comédia? Não sei, eu acho que ele tá tentando pegar um pouco leve nessa própria. Eu acho que tem uma coisa da comédia sim. Tem vários momentos que é aquela comédia mórbida, né? Não é uma comédia de rá. É uma comédia de... Nossa. É, ele ri dos exageros, sabe? Tipo, agora essas duas famílias tão brigando pra sobreviver. E a briga delas é pra quem que vai alcançar o celular primeiro. E a cena é filmada de forma cômica. De repente tá em câmera lenta, cinco, seis, sete, oito mãos esticando pro celular. É quase bizarro, mas é isso que é a luta por sobrevivência hoje em dia. É que a sociedade transformou as coisas. A coisa da ex-governanta montada no marido, segurando o celular e pedindo pra eles levantarem a mão. De certa forma é cômico. Isso. Mas é cruel ao mesmo tempo. A coisa do chute, se você vê só a cena do chute e não vê a consequência, é de certa forma cômico também. Mas o descaso que ela mostra, né? É filmado de forma cômica aquele descaso. Exatamente. Existem muitas cenas, inclusive de filmes, que retratam de forma cômica a esse tipo de coisa. Se você for lembrar, por exemplo, os três patetas, era só isso. Era só ele se machucando, se batendo e etc. Ele é cômico, mas ele não nega as consequências negativas disso tudo que ele tá mostrando. Sim, exatamente. Eu acho que é até pra gente parar e repensar, né? O que a gente acha cômico também. Uhum, sim. Se você parar pra pensar. É, eu lembro que nos cinemas as pessoas estavam rindo muito da cena. Ai, que eu vou de novo. Esse negócio da galera rindo no cinema. Que agonia, cara. Não querendo dizer que não exista um motivo pra não rir. O filme é filmado pra ser semicômico a cena. Porque a gente riu daquele desespero maluco, né? A gente quase riu da falta de humanidade dos personagens. Mas logo em seguida é de propósito. A gente tem que rir e depois a gente se sentir mal por ter rido daquilo. Uhum. E eu acho isso muito bem feito. Muito bem elaborado. Pois é. É muito bem escrito. Não é uma coisa aleatória, né? Sim. Não é todo que o filme ganha o Oscar de roteiro, não é mesmo? É. Eu acho o roteiro excelente. Bem fechadinho. Bem explicado. O final, eu achei... O final final mesmo quando ele tá escrevendo a carta pro pai eu achei um pouco esquisito. Eu senti que perde um pouco. Aí eu não sei. Eu acho que... Uma coisa que já me perguntaram até. Eu acho que aquele final do filme não é que aconteceu de verdade. Eu achei que ele é um sonho deles e ele planejou no futuro. Mas é uma coisa que... Ele perdeu o pai. O pai vai ficar preso ali pra sempre. Então, por isso que eu achei que perde um pouco. Porque aí no final fica uma coisa meio fantasiosa. Ele fala o que vai acontecer e depois aparece ele mostrando que não aconteceu. Mas tem a ver. É um final triste que eu acho que tem a ver com o filme. Ele dá uma esperançazinha pra depois descer e você... Não, não tem esperança. É um filme triste também, né? Com certeza. Faz parte do que o filme tá querendo falar de desesperança e de apontar culpas. O que eu acho que grande parte do filme tá querendo dizer também é porque é muito fácil sentir alguém que nem a gente, eu acho. Pelo menos eu e você. Existe um momento que é possível ver, eu acho, não sei se você vai concordar comigo, alguma identificação com o conforto do que os parques estão procurando. Eu vou te falar, por incrível que pareça, eu me identifiquei muito mais com a família pobre. Entendi. Com aquela coisa de economizar, se preocupar com o dinheiro e como é que vai fazer. É. Apesar de ter uma vida confortável, eu tenho muita coisa de contar o dinheiro, sabe? Aham, sei. Aquela cena de abertura muito engraçada. Não, não, não. Fechada, não. A gente vai ganhar de identização de graça. Isso é muito tipo coisa que a gente identifica fácil. Exatamente. Eu acho que tem muito mais a ver com o fato da gente viver num país em desenvolvimento. Mas que muito do jeito que os kings sobrevivem, né? Existe muito do jeitinho. O jeitinho. que a gente acaba se identificando, não porque a gente faz, mas porque a gente convive com isso o tempo todo. É, e a gente vive numa sociedade aqui no Brasil que ser malandro é muito admirável. Um jeito de deixar a vantagem dos outros não é visto como feito. Tem até a palavra bonitinha que é jeitinho, malandragem. Ao invés de a gente falar que a pessoa está fazendo uma coisa errada, a gente, de certa forma, transcria um termo que elogia isso, né? Sim, tipo, ah, eu consegui fazer uma viagem de Uber de graça, por exemplo. Aí se vangloria. Isso. Lembra aquela época que teve o golpe do McDonald's? Lembra disso? Qual dos? Que o pessoal descobriu um jeito de entrar no drive-thru e não pagar o lunch. Ah, sim. Sei. E aí, tipo, um monte de gente começou a imitar porque vamos lá ganhar, tirar vantagem, né? Não vou ser o otário que não tira vantagem. Sim, sim. Tipo, refil de refrigerante. Ah, eu vou pegar vários. Olha só. Ha, ha, ha. É impressionante também como as pessoas não percebem o quanto elas estão sendo usadas nesse sentido, né? Porque refil de refrigerante é um jeito da empresa fazer você pagar o refrigerante cada. Porque elas sabem o que eles vão perder se você tomar refrigerante mais não se compara com o que eles vão ganhar com você pagando um refrigerante que talvez você não compraria em outra situação. Não, e de você ter que ficar lá. Quanto mais tempo você fica lá, maior a possibilidade de você comprar mais coisa, né? Isso. E se você tomar muito refrigerante, uma hora você vai acabar querendo comer uma batata feita porque tá muito doce. Sim, você não vai tomar só o refrigerante. É uma estratégia também da indústria. Mas aí volta que aí as pessoas começam a falar não, mas eles têm muito dinheiro dá pra gente fazer isso sim eles não vão sentir não vai ser problema pra eles. Pois é. Não tem nada de a gente fazer mal pra essa pessoa que tem um monte de vantagens sobre a gente. Tem tanto dinheiro, né? Pra quê? Não vai fazer falta a gente tomar cinco refrigerantes aqui. E que nos remete de novo ao parasita, né? Tem tudo a ver com isso. Sim, e ainda tem muito disso, né? Como eles identificam acho, nos outros esse comportamento deles que eles sabem do comportamento lá eles não se sentem mal de fazer mal pros outros. Eu acho que tem muito disso. Eles acham que não vai fazer mal que não tem problema. Que não é questionável moralmente, né? Tipo, se essa pessoa faz mal não faz mal fazer mal pra ela. Certamente. Não tem esse questionamento, né? Até porque eles estão muito preocupados em sobreviver. Pois é. Mas lembrando que eu me identifiquei não é com a malandragem pelo amor de Deus. Eu me identifiquei com a questão de conseguir economizar. A dificuldade, é de precisar se virar pra economizar pra conseguir as coisas. Mas a malandragem a gente vê aqui mesmo. Não tem jeito não. Acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu não sei. Eu acho que não tem mais nada não. Você acha que eu falo besteira? Não. Acho que a gente falou demais, na verdade. Mas é porque a gente acabou esmiuçando muito, né? Uhum. Tinha muita coisa pra falar do filme. Tinha. Eu acho que a gente não falou tudo. por exemplo, eu lembrei de uma coisa agora. A filha pobre, ela tem um poder de manipulação muito grande ali. Eu fiquei um pouco assustada. Ela, inclusive, eu acho que uma das coisas que o filme faz é um pouco moralista até, eu diria. Ela é a personagem mais sádica da família pobre, né? Ela é a única que só tá criando a vantagem e ela não tem uma perspectiva de fazer bem. Sabe o que eu quero dizer? Não tem perspectiva de nada, nem de futuro, inclusive. É, é tipo isso. Ela, tipo assim, vou deixar a minha vantagem e é isso aí. Ela, quando eles falam juntos, né? Quando a família tá junta, você vê ela meio que falando desse jeito. E aí, o filho não. O filho tá apaixonado pela menina, quer ajudar o pai, não sei o que. Ela fala outra coisa, vou ter vontade disso aqui e ela fala com mais... Como é que eu posso dizer? O que me passou é que ela não tá nem aí. Ela é mais maliciosa em relação a isso, sabe? A impressão que me passou é que ela não se importa. Ela fala, a gente tem que se preocupar com a gente, não com os outros. Isso. Quando ela se aproveita do poder dela, pra não deixar a pessoa entrar no quarto quando ela tá com menino, esse tipo de coisa, sabe? Sim, pois é. Ela na banheira, por exemplo. Ela tá... Ela não se importa com as consequências, ela não se importa com o que ela tá fazendo. Ela não tá nem aí. E... É isso aí, vambora. É, e eu acho que é por isso também que ela é a personagem que tem a consequência mais pesada contra ela, né? Ela é uma das poucas dos protagonistas, entre aspas, que morrem. Mas eu acho que ainda fica entre o meio termo entre ela e a mãe, na verdade, né? É, pois é. Então, é por isso que eu acho que, assim, ela vai ser, junto com... Talvez junto com a mãe, não sei dizer, quem mais sofre nessa questão. O filme tá castigando ela mais, sabe? Mas é interessante isso, porque ela passa a maior parte do filme nesse papel de manipulação e de não tô nem aí e de se aproveitar da situação pra fazer a mais, né? Eu acho que ela faz um pouco a mais, mas no final ela fica assustada, né? Porque, ah, qual é o plano? O que a gente vai fazer? Ela mostra uma vulnerabilidade no final que você não percebe antes e aí você fica um pouco sentido, né? Quando ela morre. Eu acho que é de propósito pra você sentir mais quando ela morre, né? No final, ela fica mais vulnerável. E também eu acho que em termos de história era a mais importante. Ela era que não seria tão importante depois do clímax, porque a gente precisa que o pai fique preso lá embaixo pra que ele fique na condição do outro cara com quem ele já se identificava. Então ele aceita de bom grado viver lá embaixo porque ele não é tão diferente pra ele, né? Não é tão estranho do que ele já vive. O filho precisa sobreviver e ir preso porque o filho é o que tem essa perspectiva de futuro, de faculdade e tudo mais. E a mãe é com quem o filho vai viver depois que ele saiu da prisão, né? Então a filha é que permite mais abertura, assim, de final do filme. Se ela morrer. Uhum. É o personagem que faz mais sentido morrer no final. Pra isso em termos de como a história vai terminar. Uhum. Mas se você parar pra pensar, a mãe também tem um lado cruel. Ela também fala de ah, ela não é boa. Ela é boa porque ela é rica. Ela tem essa visão mais maliciosa também. É, mas aí também tem isso, né? É verdade. Se a chefa lá não fosse rica, ela não ia ser tão legal assim com eles, né? Provavelmente não. Porque ela tem, digamos, a riqueza dá segurança pra ela? Sim, sim. Com certeza. É um filme com muita camada que permite a gente pensar muita coisa, né? Exatamente. Você falou o ponto principal. As camadas. A superfície fica uma coisa, né? Superficial. Se você olhar superficialmente você vê ah, uma galera que é uns golpistas, uma família ingênua, coisa assim, entendeu? O cara ficou doido porque tava no subsolo e é isso. É, e como se não tivesse consequência nenhuma, né? É, como se não tivesse camadas, profundidade, não tivesse explicações pra tudo isso. Motivos mais complexos. Não é só a maldade deles. Existe toda uma construção social muito mais complexa relacionada a toda a história de como cidades são construídas, de como nós comportamos uns com os outros, de como nós construímos uma função de emprego, de urbanidade. É muito mais complicado do que só dizer essas pessoas são boas, essas pessoas são más. Sim, com certeza. A gente acaba indo muito mais pro lado social da coisa. Cultural também, né? É, cultural, com certeza. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Provavelmente tem uma parte biológica e psicológica dessa família que faz com que eles, todos os quatro, sejam assim e concordem, né? Porque um deles podia falar, não, você tá maluco? Você vai falsificar o diploma? Como assim? Não tem isso, né? Todos eles concordam. Né, um deles questiona as atitudes, né? Não existe uma inocência também, né? Eu acho que do mesmo jeito que não existe uma monstruosidade e as coisas não são simples, também não existe inocência. Não existe inocência realmente, mas existe uma... Não sei, eu não sei se não seria inocência, porque eles também ficam nessa coisa de que vai dar tudo certo. Vai ser tranquilo, a gente vai conseguir. A menina no final, quando eles estão na chuva, você vê a inocência dela de achar que basta ter um plano pra resolver tudo. Eu acho que mesmo na maldade, é muito difícil você tirar totalmente a inocência, porque a inocência tem a ver com acreditar. Quando você ainda acredita que dá pra resolver, existe inocência, eu acho. Com certeza existe muita essa crença deles uns nos outros, né? Exatamente. Eu tô filosofando aqui, falando isso, mas eu acho que a inocência tem muito a ver com isso. No momento que você... É muito... Isso se reflete muito no pai. No momento que o pai fala pro filho lá no ginásio de que na verdade não precisa ter plano, não adianta ter plano, que a gente não tem controle sobre as coisas, e é isso mesmo, eu acho que é meio que a perda da inocência dele. Ah, sim, mas é, isso é verdade. E você vê que o pai, na verdade, é o mais inocente deles, né? Ele... Quando o filho fala que tem chance de conseguir um emprego, ele fica super feliz, orgulhoso com o filho. Ele fica feliz que o filho tem um amigo que tem um futuro mais elaborado, preparado. Isso fica muito claro. Desde o começo, o pai realmente é o mais inocente de todos. Tanto que a gente vê a malícia na mãe, na irmã, e até no menino em alguns momentos específicos. Mas ele é o mais inocente. Naquele momento lá no ginásio, ele perde a inocência e é por isso que ele explode, né? Eu acho que é mais do que isso, porque ele perde a inocência não só por causa do momento do ginásio, mas ele perde a crença nos parques. É, eu acho que aquele momento é o momento que ele... Quando o pai parque lá, quando o pai parque fala do cheiro, é um momento de perda de inocência pra ele, eu acho. Sim, sim. O que eu quero dizer não é que ele perde a inocência naquele momento, é que ele passa pra gente isso, entendeu? É o momento que a gente ouve ele demonstrando que perdeu a inocência, né? É o momento que ele passa pra outra pessoa a conclusão dele, né? É por isso que eu acho que ele é o protagonista do filme, porque eu acho que ele é um personagem mais complexo, assim, na história. Ele é o centro no final. Isso. É o centro de tudo. Ele que toma as decisões, ele... A gente, no começo, a gente fica na dúvida, achando que é um menino, não sei o que, não, não, não. No final das contas, ele é o centro. Ele que toma as decisões, ele que decide o que que é pra fazer, o que que não é pra fazer, o que que é melhor, o que que não é melhor. Quando a família inteira vai pra uma situação que é mais do que só estamos enganando os parques, ele é a cabeça da família. É pra ele que eles buscam, né? Pra conseguir respostas, saber o que fazer. Ainda mais que provavelmente foi ele que educou a família inteira pra viver daquele jeito. Exatamente. Eles pegaram isso dele, né? Provavelmente. Tá vendo? A gente ainda conseguiu mais uma análise. O filme é rico, o filme é rico. É, acho melhor a gente parar, senão a gente vai ficar aqui o resto da vida. Dá pra falar o dia inteiro aqui do filme. Exatamente. Então, acho que podemos finalizar, aí você pode, como sempre, falar das suas redes sociais, do seu trabalho. Tá bom, gente. Eu sou o Vinícius Brandão do site Aquela Velha Onda. Tenho outros dois podcasts. Também tenho o grande outro podcast que eu falo com um amigo meu sobre cinema. E o Na Sala, que normalmente eu entrevisto alguém que trabalha com cinema. Também sou dono do site Aquela Velha Onda, onde a gente faz crítica de cinema, fala de cinema e outras coisas. Eu acho que é um motivo que a Viônica me chama para o PAC do podcast dela, porque eu sou um especialista em cinema. E fala do Instagram, do Twitter. Instagram e Twitter, eu estou no Instagram Aquela Velha Onda, o Twitter Onda Velha. Pode falar comigo à vontade, quiser falar sobre cinema, quiser ver o meu site, eu tenho no YouTube também. Pode verificar essas coisas todas. Temos o Facebook também, Aquela Velha Onda. Tem o seu também, né? O seu Instagram. Tem o meu Instagram pessoal, o Vina Underline Brandão. Pode ir. Me procurar lá também. Não tem nenhum problema não. Tô deixando quase todo mundo entrar. Quase todo mundo. É. Muito bom. É, a gente tem também o arroba criminalismo, o nosso Instagram do podcast, criminalismo. E a gente fala dos episódios. A gente foca bastante nos episódios mesmo, mas você pode procurar a gente, tirar dúvidas, dar feedback, falar o que achou. Pode falar mal do Vinícius também, não tem problema nenhum. É, eu já tô acostumada já. E é isso. Acho que a gente pode finalizar então. Depois contem o que vocês acharam, se vocês viram parasitas, se não viram, se querem ver, se não querem ver, essas coisas. Tá bom? Se gostaram, se acharam que a gente falou besteira. É, se a gente falou demais, ficou muito cansativo. É, pois é. É importante. Então é isso. Até mais. Até mais, gente. Tchau. 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 Obrigado.